que vai tentar falar sobre os projetos de lei que tentam ser a liberdade na rede, como o ACTA, que é o Acordador de Comercial de Comercação, a Lei Radopi, na França, a Lei Azeredo, falar um pouco do marco civil e de outros temas correlados. Aqui na mesa tem o Túlio Viana, professor de Direito Penal da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais e autor dos livros Transparência Pública, Opacidade Privada e Fundamentos de Direito Penal e Informática. Tem o Marcelo Leonardo, que é advogado e professor da educação de São Paulo, bacharel mestre e doutor em Direito pela USP, com pós-doutorado na Berkeley Law, autor de Responsabilidade Civil dos Deputados de Serviços da Internet e tutela da privacidade na rede, ainda no prelo. E outras obras de direitos sobre a internet. O Marcelo ainda fez Paulo Espel na Electronic Frontier Foundation. e a minha esquerda direito tem o Paulo Renato da Silva Santarém, que eu sou advogado e sou advogado. O Paulo organizou em 2009 o Meganão Brasília, ele é bacharel em Direito, desenvolve no URB de Certa Saúde o direito achado na rede. No Ministério da Justiça ele é gestor do projeto Marco Civil da Internet no Brasil e eu tenho um blog em perifície, que é muito bom. Filiado ao Democrata. Faço a palavra para o Túlio, que vai... Se você quiser. Gente, boa tarde a todos. Além de tudo que foi dito, eu sou blogueiro, antes de tudo blogueiro e venho aqui não só para falar em condição de professor de Direito, mas principalmente blogueiro, porque quando às vezes eu estou blogando, eu penso muito do que eu posso blogar. Será que eu posso escrever isso? Será que eu posso colocar as coisas desse jeito, nessas palavras? Então eu vou tentar resumir aqui em 15 minutos algumas coisas que eu penso e que eu acho que todos nós temos que pensar quando nós estamos escrevendo, seja no blog, seja no Twitter, seja na internet, seja num panfleto impresso, qualquer coisa que seja. Bom, na verdade, uma das primeiras coisas que a gente tem que entender é que a responsabilidade jurídica, ela pode ser uma responsabilidade tanto civil quanto uma responsabilidade penal. São coisas diferentes, são processos diferentes e eles correm, inclusive, separados em juízos e juízes diferentes. Então, por exemplo, nem tudo que você tem como ilícito é necessariamente um crime. Pense, por exemplo, numa infração de trânsito. Você avança o sinal vermelho. Você vai pagar uma multa porque você praticou uma infração civil, mas você não vai ser preso nem processado criminalmente, não vai sujar a sua ficha criminal. Vai poder, inclusive, se candidatar por conta disso. Então, na verdade, há responsabilidade civil e a responsabilidade penal. E o blogueiro, ele está sujeito a ser processado tanto no âmbito civil quanto no âmbito penal. Claro que a responsabilidade civil, então, se resume a questões econômicas. Você vai ser obrigado a pagar uma multa, uma indenização, alguma coisa em dinheiro, normalmente em dinheiro. E, claro, o seu blog pode sair do ar, como também uma consequência dessa responsabilidade civil. E a responsabilidade penal, você pode ser processado criminalmente, o que já é bastante constrangedor. E, além disso, você pode ser ou preso, ou então, ter que prestar serviço à comunidade, ou outras consequências, normalmente um pouco mais graves do que a civil. Eu digo normalmente, porque, às vezes, em algumas circunstâncias, se você for primário, com os antecedentes, aquilo pode ser resolvido com uma transação penal. Então, às vezes, você paga uma cesta básica e fica livre daquilo, que seria melhor até, porque é uma indenização na esfera civil. Bom, então, na verdade, o que vocês devem observar? O dano moral, que vai ser basicamente a indenização civil e mais comum quando se trata de responsabilidade civil na internet, ela parte do pressuposto de que você causou um dano à imagem, alguém causou um dano àquele texto que você escreveu. Esse dano moral, ele pode se dar tanto se você teve a intenção, realmente, de ofender a pessoa e de causar um dano à imagem dela, quanto do ponto de vista culposo. Por exemplo, você coloca no seu blog uma informação da qual você não tem certeza, mas você a coloca ali de uma forma, digamos assim, sem verificar se ela está correta ou se ela não está correta. Você expõe a imagem de alguém. Claro que vocês devem estar pensando, peraí, mas e a liberdade de manifestação de pensamento? Temos, claro que temos, mas todas as liberdades constitucionais, todos os direitos constitucionais, eles pressupõem responsabilidade. Você é livre para manifestar seu pensamento, mas é também responsável por aquilo que fala e principalmente quando fala de forma intencional a causar dano à outra pessoa. Então, basicamente, essa responsabilidade civil, ela é uma responsabilidade que pode acontecer mesmo se não se tomar cuidado na hora que escreve. tanto se for intencional quanto não. Já a responsabilidade penal, nesses crimes que nós vamos tratar aqui, ela é sempre uma responsabilidade dolosa. Isso quer dizer que o blogueiro, o escritor, o autor, ele tem que sempre ter dó de escrever uma mentira ou de escrever uma ofensa. Basicamente, são de três tipos. São três os crimes mais comuns aí na internet. A injúria, que é a ofensa pura e simples, você chama o sujeito de sujo, por exemplo. Isso não é uma injúria se for dirigida diretamente a alguém. Claro, isso depende, inclusive, da pessoa se sentir ofendida ou não. Mas é uma ofensa. Mas só se dirigida diretamente a alguém. Se você falar que um grupo determinado de pessoas é suja, isso, em princípio, não é crime. Salve, claro, como o Cloaca vai fazer aí, vai interpelar e vai perguntar qual blog especificamente a que se referir. E aí nós temos a possibilidade, realmente, até de entrar com uma injúria em torno de você falar, é esse, é o blog tal, opa. Então aí já houve uma injúria. É...